Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Volkswagen Go Power 1.6 8 válvulas, anos 2009, um excelente custo-benefício da Volkswagen, um veículo completo de extrema qualidade. Vamos aqui aos detalhes, nós acho que ele possui faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, uma olhada na lataria do veículo, carro extremamente novo, é a versão Power, você possui frisos cromados nas laterais do veículo, aumentando ainda mais o seu design, vamos aqui a parte interna, é um carro com vidro dos elétricos, travas também elétricas, acabamento revestido em tecido, possui ajuste de altura do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido, isso aqui é a parte interna do veículo, vou ligar ele aqui primeiramente, é um carro que contém alarme já na chave, dê uma olhada ali na quilometragem, a direção é hidráulica, você possui os vidros elétricos nas quatro portas, bloqueador de vidro, aqui estão os controles do faróis de neblina, abertura interna do porta-malas, dê uma olhada aqui nos detalhes, é um carro completo, um veículo para o seu dia-a-dia, você que procura um carro para lazer e até mesmo uso comercial, é um veículo que vai te satisfazer muito bem, câmbio manual de 5 velocidades, o motor deste carro é 1.6, um motor que alia muito bem a economia e claro, um ótimo desempenho, Volkswagen Go Power, ano 2009, é um veículo de particular meus amigos, então você negocia ele diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct, acesse você de carro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665, aqui na parte traseira note que o veículo também possui vidros elétricos, dê uma olhada na amplitude que ele tem a oferecer, são dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, um cinto sub-abdominal, o banco do veículo é rebatível, você consegue ampliar seu interior no porta-malas, vou mostrar para vocês já já também, caso vocês queiram saber o preço deste veículo e ver as fotos internas, tanto quanto interna e externas deste carro, acesse também o nosso site, ele está aqui na parte de baixo da placa, lá você encontrará o próprio nome do proprietário junto com o seu contato, você pode enviar uma proposta diretamente para ele. Vamos ver aqui a parte do porta-malas, dou uma olhada aqui na amplitude que ele tem a oferecer, tem uma boa profundidade, uma ótima amplitude lateral para um veículo hatch, ele também tem o step e as ferramentas todas em ordem de acordo com o veículo, aqui está as borrachas da parte traseira, anote, que está inteiramente nova também, veículo completo de extrema qualidade, eu sei que está procurando um hatch com excelente custo-benefício, veículo com motor 1.6 flex ano 2009, este é o carro para vocês, está aqui um Volkswagen Gol Power, ano 2009, você vai negociar ele diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct, acesse vocesdecarro.com ou entra em contato conosco, 3243-6665, amigos, este é classificarmos, negociando veículos e fazendo amigos.